Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Wagner Salles Arts. Já dá seu like e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Lembrando de ativar o sininho para acompanhar todos os vídeos que saem aqui na sexta-feira. Eu sou Wagner Salles e hoje vamos estudar uma escultura clássica do movimento barroco. Uma escultura intrigante e fascinante. O Extas de Santa Teresa. Neste vídeo mergulharemos na história por trás da obra e discutiremos seu significado artístico. Então vamos lá. Mas antes de estudarmos a obra, vamos responder a seguinte questão. Quem foi Santa Teresa? Antes de existir a estátua, existiu a santa. Mas quem foi? O que fez para se tornar santa? Aqui eu vou explicar um pouco dessa história. E é importante contextualizar para a gente entender e compreender melhor a obra. Agora vamos falar da Teresa, no caso a mulher, que ainda não era santa. Teresa C.P. da Almada nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Filha de Alonso Chances Cepada e Beatriz de Dávila. Teve educação rígida, gostava de ler histórias de santos, chegando a fugir de casa com seu irmão para dar vida por Cristo, tentando evangelizar os mouros. Sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 14 anos. Então, seu pai a levou para estudar no convento das Agostinianas, de Ávila. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse a seu pai que queria se tornar religiosa. Seu pai não queria, mas com 20 anos ela fugiu para o convento Carmelina. Agora vamos tentar entender o legado de Santa Teresa. Ela realizou uma reforma na Ordem das Carmelinas Descalças. Fundou vários conventos. 32 monteiros, 17 femininos e 15 masculinos. Com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente. Deixou várias obras, como O Livro da Vida, O Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações, entre outros. Com uma forte doutrina que dirige a alma até uma espiritualidade com Deus. No centro do castelo interior, com base na espiritualidade carmelina, que são os quatro degraus da oração. O reconhecimento, a aquietação, a união e o arrebatamento. Segundo a história, um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo. Fato esse, que é comemorado pelo Carmelo com a festa de transverberação do coração de Santa Teresa, no dia 27 de agosto. Oito anos antes de morrer, foi revelado a ela a hora de sua morte, aumentando ainda mais o seu amor a Deus e as orações. Santa Teresa morreu no dia 4 de agosto de 1582, aos 67 anos, como prediseira. Santa Teresa foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970, consentido pelo Papa Paulo IV, que lhe conferiu o título de doutora da igreja. Sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. Entre as pesquisas que eu realizei para a construção desse vídeo, entre livros e outros vídeos que eu assisti para trazer o melhor conteúdo para vocês, eu achei interessante trazer aqui um trecho da oração dela. E agora eu vou ler um pequeno trecho para vocês. Não te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Eu quis trazer esse trecho que é mais religioso para a gente entender a emoção que tem por trás da estátua. E isso eu trago sem nenhum viés religioso. A ideia é que amplie a nossa compreensão sobre a obra, porque é importante entender a religião, porque é uma escultura religiosa. Desse modo, se fosse um imperador ou um rei, eu gostaria de alguma frase que lucidaria esse império ou esse reinado. Como no caso, estamos falando de religião e de uma escultura religiosa, eu achei importante trazer esse viés mais religioso. Agora vamos tentar entender os contextos históricos na obra, e não a santa. Antes de entrarmos em detalhes sobre a escultura, vamos entender o contexto histórico em que ela foi criada. O Éxtase de Santa Tereza é uma escultura barroca do século XVII, esculpida pelo artista Jean Lorenzo Bernini. Ela faz parte de um conjunto de esculturas presentes na Capela de Cornaro, localizada na Igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma, Itália. Agora vamos analisar a escultura em si. O Éxtase de Santa Tereza retrata um momento exato de profundo êxtase espiritual vivido pela santa, durante uma visão divina. Aqui vemos a Santa Tereza de Ávila, deitada em uma nuvem, com um anjo ao seu lado. Agora vamos ver as expressões e os movimentos. Uma característica marcante desta escultura é a habilidade de Bernini em capturar expressões e movimentos, de forma extremamente realista. Observe como a Santa Tereza parece estar em um estado de prazer místico, com um olhar fixo no céu e os lábios entreabertos. O anjo, por sua vez, está prestes a pousar suavemente ao seu lado. Além da beleza estética, a escultura também possui elementos simbólicos. As setas de ouro, que surgem do coração da Santa Tereza, representam o amor divino e a união mística com Deus. Já as penas presentes nas mãos do anjo, simbolizam a leveza e a presença celestial. Agora, é importante mencionar que o êxtase de Santa Tereza foi encomendado em um período conhecido como Contra-Reforma, quando a Igreja Católica buscava reafirmar seu poder e influência. Assim, a escultura, com sua intensa expressão emocional e vívida representação do sagrado, resimplifica a intenção da Igreja de emocionar e envolver os fiéis. Acredito eu que deu certo. Ao meu ver, essa é uma das obras mais bonitas do movimento barroco. E aqui eu quis trazer algo que fosse diferente em relação à escultura, uma vez que a grande maioria das pessoas acabam falando da Pietá ou outra obra como o David Michelangelo. Não que não podemos falar, mas que existem obras que são tão importantes quanto as outras, de modo que é interessante a gente conhecer todas. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição um vídeo de análise. E também um vídeo sobre 50 fatos. Aqui dessa vez eu trouxe o vídeo do Van Gogh. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Valeu, um grande abraço, até mais, fui!